Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui um tutorial que é um pouco diferente aqui do hino Alma Batida, né? Porque te abates a minha alma, beleza? A tonalidade aqui que eu trouxe é só maior, eu vou deixar uma cifra na descrição, ok? Não esquece de deixar aí o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá? Lembrando também que o link para você se tornar meu aluno se encontra na descrição do vídeo. Vamos lá então? Bom, a introdução, você viu que é uma parada aqui meio blues, né? Porque tá em 6 por 8, tá? Então, basicamente é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Aí eu coloquei algumas coisas a mais, Mas eu vou passar pra vocês aqui, tá? Vamos lá? Primeira coisa, a gente vai colocar a melodia no acorde Vocês estão vendo que eu tô usando um piano? E junto com o piano tem um órgão, né? Então assim, no dual voice aí do seu teclado Leia, seja lá como for Se você quiser um timbre parecido É só você pôr um órgão de fundo bem baixinho, tá? E deixar o piano aparecendo mais Vamos lá, ó Então, ó Pra cair no dó da introdução Vai ser, ó Si, ré, sol Aí cai no dó maior Tá? Depois, ré com baixinho dó Beleza? Aí vai fazer Ó Tá, ó De novo, ó Si, ré, sol, dó Beleza? Ré com baixinho dó Aí vai fazer Lá, dó, mi Aí vai cair no si menor Aí vai cair no si menor Depois, mi menor Tá? Aí vai fazer Tá vendo, ó Sol, si, ré Aí vai fazer o lá aqui, ó É Beleza? Vamos pegar de novo, ó Pra cair no dó da introdução Bem devagarzinho, tá? Ó Caiu no dó Beleza? Aí faz o ré aqui Beleza? Aí vai fazer agora, ó Si menor Mi menor, tá? Ok Vai fazer Aí, ó Beleza? Passar mais uma vez Devagarzinho, tá? Pra vocês pegarem Porque é um pouquinho diferente, né? De novo, ó Qualquer coisa Diminui a velocidade do vídeo Pra pegar, tá? Eu tô fazendo um acorde cheio Pra vocês verem O que é que tá rolando, ó Aí pra finalizar E entrar na música Faz A gente costuma muito Nessas frases, tá? Usar apenas Parte do acorde, né? Tá vendo? Como eu fiz aqui, ó Tá vendo? Então, ó Isso aqui era um lá menor, né? Sol com si Dó Ré E sol Só que eu fiz Aí aqui, ó Dó com mi, tá vendo? Cai em sol Dó com mi Sol E aí depois aqui, ó Ré com quarta Ré Ó Mi menor Ré com Fá sustenido Beleza? Fazer mais uma vez aqui agora Pra finalizar, ó É pra isso que eu fiz essa entrada, tá vendo? Beleza? Agora daqui pra frente vai ser só acorde, tá? E aí vai ficar mais fácil Então, ó Sol maior, né? É Si Tu Me Alma Sol Lá menor Adeus Suplica E não percebes Aí vai pro Ré, tá? Ó É Confiando Fica Eu não sei cantar a letra Aí repete, né? Em suas promessas Depois a gente vai dar uma crementada aqui Cadê a letra? Que são muito ricas Infalíveis Aí, ó Ré Ré com Fá sustenido Sol Aí vai ter um outro manto, ó Tá? Vamos pegar essa parte do Si Tu Mi Alma aqui Que esse negócio aqui vai ficar legal, hein? Vamos lá Vocês vão fazer então, ó Si Tu Si Tu Beleza? Si Tu Mi Alma Beleza? Lá menor Adeus Suplica Si menor Aqui vai ficar legal fazer um cromatismo, ó Si Tu Mi Alma Adeus Suplica E não recebe Tá vendo? Si Si Bemol menor Si menor Si Bemol menor Lá menor Ré Ré com Fá sustenido Sol Sol com Dó Sol Aí volta pra cá, ó Se Tu Mi Alma De novo Lá menor Si menor Aí vai vir Si menor Si Bemol menor Lá menor Ré Ré com Fá sustenido Sol Sol com Dó Sol Até aqui Até aqui Mais uma vez Bem devagarzinho Tá? Si Tu Mi Alma Adeus Suplica Deixa eu ver a letra E não E não Ré Sebes Aí vai pra Ré Confiando Ré com Fá sustenido Fica Sol Dó Sol Sol Aí vai vir aquela entradinha, ó Cadê a letra? Em Suas Promessas Em Suas Promessas Lá menor De novo E são Mui ricas Em Fá Líveis Em Fá Líveis Beleza? Ré Cadê a letra? Pra Ti Valer Eu não sei cantar essa música Pra Ti Valer Aí, ó De novo, ó Dó com Sol Sol Aí você vai fazer aqui agora, ó Sol com Quarta Sol com Quarta Sol Lá menor Sol com Si Dó Vai ficar De novo, ó Vamos pegar esse final Falíveis Pra Ti Valer Porque Tchabá Tá? Tá? Beleza? De novo, ó Então, vamos lá, ó Cadê? Infalíveis Pra Ti Valer Porque Te Abates Ó Minha Alma Aí Aqui vai ficar mais fácil Te Te Comóvis Cadê? Perdendo a calma Cadê? As vedo Cadê? A letra Porque Vem Jesus Virar Beleza? Arranja aqui Vamos pegar isso Porque Te Abates Dó Porque Te Abates Eu me perco com a letra, galera É Ré com baixinho Dó Tá? Se eu falei Dó com baixinho Ré em algum lugar E tá errado, tá? Então, ó Dó Ré com baixo em Dó Si menor Mi menor Lá menor Ré com Fá sustenido Sol Bó com Sol Sol Aí vai vir, ó Tá vendo? Sol com quarta Sol Lá menor Sol com Si Dó De novo Ré com Dó Si menor Mi menor Aí pro finalzinho Porque bem cedo Jesus vai virar Vocês vão fazer Porque bem cedo Jesus irá Tá? Porque bem cedo Eu vou fazer Só a primeira parte Porque o restante Só repetição Tá? Então, vamos lá Porque minha alma Porque minha alma Se tu minha alma Nossa, sou ruim de letra da harpa Se tu minha alma Sol Adeus Suplica Si menor E não recebes Ré Ré com Fá sustenido Confiando Fica Viram essa parte? Eu vou tentando passar os detalhes O charme é isso aqui Pra parecer gospel Vamos lá Se tu me amas Adeus Suplica E não recebes Confiando Fica Beleza? Em tuas promessas Que são Cada letra Muito ricas E infalíveis Pra te valer Por que te abates A minha alma E te comogues Perdendo a calma Não tenha medo Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Beleza? Eu fiz alguma coisa diferente aqui Lembrei Foi do Lá menor Pro Ré com Fá sustenido Que eu não sei onde está De Comóvis Ali eu fiz assim Cadê? Porque te abates Com a minha alma E te comodes Aí eu fiz Então eu estava no Lá menor Eu fiz Lá Sol Fá sustenido Beleza? Ok? Aí aquela ideiazinha de novo Ok? Beleza? É Acho que dá até Pra colocar alguma coisa De blues aqui Deixa eu ver É meio treta, né? Fazer o lick de blues E cair no Lá menor, né? Deixa eu ver Tá? Isso aqui, ó É isso aqui, ó Se tu E na alma Aí eu fiz, ó De novo, ó Tá, ó A tão amada Impossível Incrível Apojatura É só essa escorregada boba Aqui, tá? Pessoal me pergunta Como se fosse uma coisa Do outro Vou montar um curso De apojatura Vender por mil reais Pra pessoa aprender A fazer isso, ó Vamos lá De novo, ó Se tu Minha alma Beleza? É só isso A Deus suplica E te dará Vamos fazer Não dá Aí na outra parte A gente vai normal, tá? O que te abertes Ó, minha alma Te comoves Te comoves Beleza? Bom, a ideia É trazer aqui Um pouquinho De tempero Pra música, né? É lógico Que eu não consigo Escrever Exatamente isso aqui Na cifra, tá? É complicado Escrever Arranja em cifra É difícil Mas Se você assistir Aqui esse vídeo Aqui Decorar bonitinho Você vai conseguir Tocar Tranquilamente Beleza? Bom Não esquece de dizer De onde você Tá assistindo esse vídeo Pra mim é interessante Saber, tá bom? E manda um salve Aí, tá? Pra mim também Lá, né? O pessoal só me xinga Nos comentários Fala uma palavra boa Lá, né? Abençoa Fala assim Eu te abençoo Filinho Igual o Lucas Canieri Fala comigo Tá bom, gente? Um abraço pra vocês Tá? Eu tô com uma lista De louvores Que vocês já me passaram Aqui Tô ouvindo pra tirar Tá bom? Mas em breve Eu vou tá gravando Mais aí Beleza? E se vocês gostaram Dessa ideia doida Que eu fiz aqui Eu posso aplicar Em outros hinos Da harpa Aí também Tá? Porque esse aqui Eu toco com ele A Silva desse jeito, né? E aí eu trouxe Esse arranjo, entendeu? Mas a gente pode colocar Também no Alvo Mais Que a Neve Rude Cruz A gente pode fazer Aí um encatado Aí Tá bom, gente? Um abraço pra vocês Deus abençoe E até Nosso próximo vídeo, hein? Tchau!